Vale do Mucuri, um incêndio no terreno vago, com vegetação seca, deixou moradores e defensores do meio ambiente assustados, né? O caso foi registrado no bairro Ipiranga, em Teflotone, e o Fantoni fala sobre isso com a gente aqui. Muito bem, Nicomédias, mais uma vez, outra vez, novamente, anualmente, isso acontece. Essas imagens que a gente tem aí, são justamente, Nicomédias, de incêndio em lote vago, o fogo se alastrou rapidamente, porque a vegetação está muito seca, e aí o corpo de bombeiros tem que ser chamado. E aí haja equipes do corpo de bombeiros, só para se ter uma ideia, Nicomédias, foram 10 focos de fogo somente nessa área aí do Alto Ipiranga. E todo ano acontece esse tipo de problema. Não se sabe se são pessoas que ia ter um fogo, pelo simples prazer de ver o fogo, aquele espírito de nero, como a gente costuma falar, mas, ou se é uma coisa acidental, porque, interessante que são 10 pontos, o corpo de bombeiros identificou 10 pontos de fogo nessa região aí do Alto Ipiranga, que queimou, e aí o meio ambiente fica prejudicado, as pessoas ficam com as casas cheias de fuligem, e o corpo de bombeiros tem que se desdobrar, porque, às vezes, sinceramente, Nicomédias, tem hora que falta efetivo. Ou o bombeiro tem que escolher, ou ele apaga incêndio, ou ele socorre vítimas de ferimentos, ou vítima de acidentes, ou pessoa passando mal, porque haja efetivo pra tanta ocorrência nessa época do ano. Então, o melhor, Nicomédias, não é simplesmente ficar reclamando, a reclamar, que o bombeiro tem que ir aqui, que o bombeiro tem que ir ali. O que tem que se fazer, são as pessoas terem consciência de proteção ao meio ambiente, evitar esse tipo de situação, porque é possível, sim, evitar. Basta que a pessoa tenha consciência. Aí, depois, reclama que está fazendo muito calor. Só pra você ter uma ideia, Nicomédias, o corpo de bombeiros gastou 25 mil litros de água pra acabar com esse foco de incêndio aí. Pensa bem o que é isso. 25 mil litros de água. Aí, haja equipe do corpo de bombeiros e equipamentos. Por quê? Porque o cidadão não tem respeito nem com ele, nem com o meio ambiente e nem com a comunidade onde ele vive, Nicomédias. E aí, o pior de tudo é que tem que nascer de novo, viu, Fantônio? Nascer com nova mente, novo coração, novo raciocínio, nova cultura. Nascer de novo. Algumas pessoas não deram certo. Algumas pessoas não compreenderam o que é viver em sociedade. 10 de outubro, papai do céu dando vida e saúde. Eu completo 7 anos no ar aqui pela TV Leste. O balanço geral já passou de 6 anos, né? Fiquei no Cidade Alerta 6 meses, já apresentei o nome de Record. Constantemente, todo ano nós estamos falando disso aqui, ó. Todo ano nós estamos falando disso aqui. Isso aqui é pauta repetida. Todo ano. Só muda o lugar. Queimou aqui, aí mata um tipo de animal, um no ano. No outro ano, pega fogo em uma casa. No outro ano, morre uma pessoa. Aí, tem que nascer de novo, Fantônio. Nós não demos certo, não. Qualquer dúvida, chama a NASA. Chama a NASA. É só Deus pra ter misericórdia dessa raça humana. Não, eu tô indignado com a raça humana. Não é brinquedo, não, menino. Deus é, mano. O sujeito põe fogo ali. Onde ele sabe que ele não tem controle. Ele não comanda o vento. Ele não comanda nem a própria vida dele. A verdade é essa. Aí, eu vou tacar fogo aqui. Aí, o vento leva, a lastra. Destrói tudo, rapaz. Destrói o meio ambiente. Destrói os animais. Perturba com a fumaça. Suja a roupa da nossa querida telespectadora que tá lá. Que ganha a vida lavando roupa, né? Eu cresci vendo isso. O pessoal subia lá a rua Caratinga com umas trouxonas de roupa, assim, né? Levando os filhos pras mamães. As mamães lavavam aquilo. Usavam anil. Lembra do anil? Pra deixar a roupa clarinha. Pá! 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 E faltava água no carapim. Descer. Cai embaixo na bomba d'água. Cai na cacique pra carregar água. Pra lavar a roupa pros outros pra ganhar dinheiro. Aí pendura a roupa alvo com uma neve. Lá. Aí vem um excomungado. Taca fogo. Vem... Como chama? Fuligem? Fuligem que é a carniça que solta ali. Cai lá em cima da roupa. E aí suja tudo. O idoso que tem problema respiratório. Pra onde que vai agora? Vai pra upa. É. Criança. Recém-nascido. Olha lá. Tem que pegar. Não, mas tem que pegar.